Impacto Sertão Livre é um projeto sócio-humanitário que mobiliza e reúne voluntários de todo o país em prol de comunidades assistidas, com o alto índice de vulnerabilidade social no sertão e o apoio de instituições parceiras que acreditam na causa e no propósito do projeto. Queremos mobilizar e inspirar pessoas como você a participar conosco da transformação de vidas que temos promovido por meio dos projetos Impacto Sertão Livre, Mais Água e Acolhimento Livrecer. Saiba mais e inscreva-se para a edição do Impacto em julho em nosso site. Acesse o nosso site.